Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR, de hora em hora. Foram anunciadas nesta quinta-feira mudanças na lei de micro e pequena empresa. Uma delas é o parcelamento de débitos tributários. O ministro da Fazenda disse que o setor é fundamental para gerar empregos e renda no país. O microempreendimento vai além da geração de emprego, ele vai além da atividade econômica, que é algo fundamental para qualquer país, qualquer sociedade. Mas cada vez mais nas economias modernas ele começa também a desenvolver um papel de novas técnicas, novos negócios, novas tecnologias. A revolução que hoje se dá no mundo, ela começa pelas microempresas. Une a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, que são também as tônicas do nosso governo. Diálogo, emprego, responsabilidade fiscal, daí o teto de gastos e responsabilidade social. Ou seja, ações geradoras do emprego no nosso país. Portanto, meus amigos, condições macroeconômicas sólidas significam mais investimento e crescimento. Marcos regulatórios racionais significam mais negócios e mais empregos. Foi lançado hoje também o mutirão da renegociação. A ideia é regularizar a situação de micro e pequenas empresas. O mutirão da renegociação é um trabalho em todo o Brasil de orientação a essas pequenas empresas, junto com seus contadores, com o apoio do Sebrae, para elas até 31 de dezembro deste ano, correrem para regularizar a sua situação, já que nós vamos ter uma janela de 90 dias para efeito do financiamento. E o Brasil conta hoje com mais de 6 milhões e meio de microempreendedores individuais, pessoas que transformaram a vontade de abrir um negócio em realidade. O talento e a criatividade aparecem em cada desenho, que depois de aprovado, vai para o corte do tecido e para a máquina de costura. Carla trabalha para realizar sonhos na confecção de vestidos de noiva. Eu vi uma necessidade de mercado, que as noivas precisavam de muito mais ajuda do que o que se pensa, e eu resolvi fazer um serviço especializado para elas, com a cara delas, do jeito delas, com tudo que elas sempre sonharam no vestido delas. A conquista do seu ateliê veio há dois anos, quando saiu da informalidade e virou microempresária. Eu posso ter um funcionário que pode me ajudar e não preciso pagar os encargos muito altos, o encargo é menor. E a gente tem outras vantagens, como se a gente fosse empreendedor grande, que só por ter o CNPJ, a gente consegue desconto para comprar mercadoria. O microempreendedor individual trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário. Para se ter uma ideia de como o número de microempreendedores cresceu no país, em 2010 eram 700 mil. Hoje, são 6 milhões e meio. Para ser um microempreendedor individual, não pode ter participação em outra empresa. E o faturamento deve ser, no máximo, de 81 mil reais por ano. A simplificação de tributos e a isenção de impostos são algumas vantagens oferecidas ao MEI. Há nove meses, Sean e Eric enxergaram a oportunidade de empreender no ramo de alimentação saudável. O bistrô de comida light começou servindo 10 refeições por dia para amigos. E hoje, esse número cresceu 5 vezes. O nosso foco é ter um bom empreendimento na área de alimentação e trabalhar bastante para conseguir sempre um crescimento orgânico e sustentável. E ser MEI ajuda a gente a começar a ter uma base sólida para que, quando a empresa estiver mais autossuficiente financeiramente, a gente consiga crescer sem ter muitos percalços durante o caminho. Personalidades brasileiras que contribuíram para o desenvolvimento de projetos nas áreas de educação e ciência receberam hoje em Brasília o prêmio Anísio Teixeira. Antônio Cardoso do Amaral é professor de uma escola em Cocal dos Alves, no interior do Piauí. Com a dedicação da equipe de professores, a escola já teve 150 alunos premiados em diversas competições, como Olimpíada de Matemática, Física e Língua Portuguesa. A instituição de tempo integral, que é modelo na região, recebeu uma das homenagens no prêmio Anísio Teixeira, oferecida a cada cinco anos pela CAPES. Foi na disciplina matemática que os alunos começaram a aparecer, exclusivamente na Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, mas o empenho deles também acabou evoluindo para as outras áreas, de modo que tem também uma excelente participação nas outras competições e isso acaba que nos ajuda a formar alunos melhores preparados. O prêmio existe há 35 anos e homenageia personalidades brasileiras que tenham desenvolvido projetos e pesquisas na área de educação e ciência. Desde 2013, a CAPES premia também ações na área de educação básica, que melhorem o ensino e o aperfeiçoamento dos professores. Doze pessoas receberam o prêmio nesta quarta-feira. Além de reconhecer trabalhos relevantes, a homenagem incentiva a pesquisa e melhora a educação do país. Se nós analisarmos a biografia de cada um dos agraciados, nós vamos ver que todos eles trabalharam em campos sensíveis, importantes, estratégicos e fundamentais para a transformação da educação do Brasil, num instrumento de desenvolvimento mesmo, de democracia e de inclusão e de emancipação, digamos, social. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.